Deputado, de forma generosa, acolhe um minuto a deputada Janete Capiberi. Muito obrigada, delegado. Senhor presidente, eu registro com grande tristeza o falecimento do ex-vereador Paulo Fonteles Filho na quinta-feira 26, em Belém do Pará. Ele presidia o Instituto Paulo Fonteles de Direitos Humanos, que criou com outros familiares de vítimas da ditadura militar. Sua mãe, Esilda Fonteles Veiga, que conheci na militância por democracia, deu à luz na prisão presa política da ditadura civil militar de 64. Seu pai, Paulo Fonteles, preso político, foi morto pelo agronegócio no Pará. Paulinho partiu tão jovem. Sua militância deixa um legado importante e um marco histórico na luta por um Brasil democrático. socialista, progressista, presto minha solidariedade à família Fonteles. Partiu com apenas 45. Senhor presidente.